Orelhão Alô? Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama a tua mãe? Você sabe tio? Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe Aí ele começou a gritar de fome E eu não tenho um papá aqui Eu tenho a ração do cachorro E como que você chama? Eliana Mas eu acho que você ligou pro lugar errado E cadê minha mamãe? O neném não para de fazer careta tio Como que chama tua mãe? Porque você quer me perguntar o nome da minha mãe Tá vendo que eu não tô aguentando mais De ver esse neném casgado aqui Eu vou dar mais ração pra ele Ô tio! Que que eu vou fazer com o neném? Pode dar mais ração? Oi? O neném tá ficando roxo! Você tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado Enfiar o dedo? É, bem pouquinho Abre a boca dele Pera aí que eu vou ver Pera aí tio O neném tá desesperado O neném tá roxo já Ô tio! Hã? Ele tá engolindo a língua Colocou o dedinho A língua dele foi pra baixo Assim lá no fundo da garganta Ele tá ficando roxo O neném tá ficando roxo, cara O que que tu lembra? A menina ligou pra algum lugar, Ivonete Ô tio! Hã? Eu não alcanço lá pra pegar água Eu vou dar água do cachorro Tem um pouquinho de cachorro, pode? Não pode dar água do cachorro O que que eu vou dar pro neném? Hã? Eu não alcanço Você tá sozinha aí? Tô! Ela saiu com a amiga dela O neném tava dormindo E eu tava assistindo o televisor Aí o neném acordou, chorou E eu dei comida pra ele Qual que é o telefone da casa? Aí, onde você mora? É um Hã? Um Cinco Um Cinco Dois Dois Estrelinha Hã? Zero Zero Jogo da velha Hã? Acabou Acabou? O neném parou de chorar Agora ele tá pulando Tá com as mãozinha pra cima Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim Hã? Eu tô maluco Cê tá de sacanagem comigo Pôr em lão Pôr em lão Pôr em lão Pôr em lão Tá com a mãozinha